Quando se trata de tecnologia, gadgets e outros acessórios não param de ser lançados. E com isso, novos dispositivos aparecem para nos surpreender com suas inovações. Pensando nisso, reunimos uma lista de gadgets mais incríveis que você gostaria de ter. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sino de notificações, para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Muzo O Muzo é um dispositivo acústico que usa uma tecnologia anti-vibrações, o que na prática permite que o aparelho minimize qualquer incômodo sonoro que esteja ao seu redor. Dessa forma, o gadget é capaz de simplesmente anular barulho de fontes externas e gerar uma área de silêncio. Com o sistema Billion Sound, o produto também é capaz de gerar sons dinâmicos realistas, permitindo que você crie uma atmosfera auditiva própria. Dessa forma, você pode relaxar com ruídos ambientes da natureza ou outras cenas que estimulem a sua concentração. Tom Tom Runner Cardio Se você gosta de correr e não gosta de usar faixa para monitorar a frequência cardíaca, essa que é a solução. O Runner Cardio traz um destes monitores incorporados, e desta forma, consegue um acompanhamento completo de todo o treino e evolução do seu utilizador. Além disso, o gadget permite treinos com intervalos e cria um programa com diferentes intensidades de ritmo cardíaco. Misfit Bolt A Misfit Bolt é uma lâmpada de LED que produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada de 60 watts, mas é possível mudar a cor do dispositivo através de um aplicativo instalado no seu smartphone. É possível escolher vários temas disponíveis e até personalizar com as cores de uma foto. O diferencial da Bolt é que ela funciona com outros dispositivos e percebe quando o usuário está na fase do sono mais leve para simular o nascer do sol e ajudá-lo a despertar. SweetGat O SweetGat é uma tomada modular que permite a adição de novos recursos a uma casa inteligente. O aparelho é simples, uma tomada convencional com espaço vazio no meio, justamente o encaixe para os módulos inteligentes. O mais interessante aqui é que alguns módulos podem ser conectados a outros dispositivos inteligentes a fim de funcionarem em conjunto. O SweetGat pode tanto ser um adicional à sua Smart Home, como ser o ponto de partida para você automatizar e tornar mais inteligentes inúmeras funções básicas da sua residência. Geyser O Geyser é um ar-condicionado portátil que funciona a bateria e refrigera o ar por meio de um núcleo congelado por até 4 horas. O aparelho é um cubo com uma estrutura de madeira, garantindo o isolamento térmico distribuído em 4 direções com alcance de 1,5m sem precisar de cabos. Para ligar, basta girar o corpo do dispositivo de modo que as duas metades se conectem. Seu consumo de energia é tão baixo que equivale a 1 centavo de dólar por dia. Pokémon Charger Este é o carregador portátil Pokémon Charger. A fonte portátil do aparelho não conta com nenhuma especificação espetacular, mas é o design que oferece um charme único. É bem lindo, né? O acessório tem uma bateria de 5.000 mAh, uma quantia que garante de 2 a 3 recargas completas dependendo do seu smartphone. A maior vantagem é que o periférico extra se torna um verdadeiro acessório, pois a pokebola pode ser acoplada ao cinto ou à mochila do usuário. E você, e aí? O que você achou desses gadgets? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse assunto, claro, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Combinado?